É importante que saibamos respeitar a naturalidade das coisas. Muitas vezes lutamos contra aquilo que não vai dar certo, mas eu luto contra o chamado natural da coisa, tirando do seu natural, tirando da sua origem, para atender ao meu desejo, para satisfazer a minha vontade. E aí eu posso me complicar com isso. Ah, Baracho, você não acredita em coisa que tem a ver com superação, que era impossível e deu certo? Acredito sim, acredito sim. Só que muitas vezes nós forçamos alguma situação, ou até pessoa, circunstância, em nosso favor. E eu vou contra a natureza daquilo, para atender ao meu desejo. E lá na frente, o negócio pode não dar muito certo, pode não funcionar muito bem, porque aquilo que eu tanto quis acontecesse, está até funcionando, acontecendo, mas não é conforme a sua natureza. Está com alguns problemas, sei que você me entende, né? Mas por insistirmos naquilo que não era para ser, mas eu faço ser para atender ao meu desejo, eu posso complicar muita coisa. Isso vale para várias coisas da vida, ok? Acredito sim, naquilo que é impossível ser possível, na superação humana, está tudo certo. Só que muitas vezes eu estou insistindo contra a natureza de alguma coisa. Não é para ser aquilo, eu insisto. Olha a sua vida aí. Já não está demais esse negócio aí? Muda o assunto? Vira a fita? Vira a página do livro? Vamos trocar o assunto? Não é isso. Para você olhar outras coisas da sua vida.